Músicas pra correr! Dê um passe na sua energia com a playlist que vai fazer o seu dia brilhar ainda mais! E uma lua especial vai para a Gilvaninha da Oliveira de Recife, essa cidade energizante e inspiradora! É isso aí! A sua presença é como um farol de energia nessa cidade, irradiando positividade e vitalidade por onde passa. É um privilégio poder conhecê-lo neste Alô Especial! Olá! Eu sou o Caio! Eu sou a Edly! Nós somos os seus DJs Globos! Não se preocupe com o tempo! Nós iremos te ajudar! Já deixa o seu like agora mesmo! Então vamos embora? Let's go! Eu sou o Caio! Eu sou o Caio! Eu sou o Caio! Let's go! Let's go! Um minuto, o caminho pode ser desafiador Mas a sua resistência é maior Mas a sua resistência é maior Dois minutos, sinta a liberdade em cada passo Você está no comando da sua jornada 3 minutos, me diz aí Qual o tipo de música que embala seus passos durante a caminhada ou corrida E a coisa que você está no comando da sua jornada ou corrida Se inscreva-se! 4 minutos 4 minutos, caminhar ou correr, o importante é seguir em frente E aí 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 Nutrição personalizada ao alcance de um clique Agende sua consulta online com a especialista Edili Silva Olha o tempo Olha o tempo 5 minutos E aí E aí E aí E aí E aí 6 minutos 6 minutos 6 minutos no cronômetro Seu potencial é ilimitado Siga firme 5 minutos no cronômetro 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 7 minutos Cada passo é um voto de confiança no seu potencial Continue Despertem o atleta em você Tênis esportivos incríveis A partir de R$ 49,90 na Magazine Nutrice Garanta o conforto e performance que seu treino merece O link está na descrição e no primeiro comentário fixado Vamos embora, 8 minutos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 9 minutos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 3, 2, SUPRA CIMA! 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 4, 2, SUPRA CIMA! 4, 2, SUPRA CIMA! 4, 2, SUPRA CIMA! 5, 2, SUPRA CIMA! 5, 2, SUPRA CIMA! 5, 2, SUPRA CIMA! 5, 2, SUPRA CIMA! A BUSINH! 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 Dezessete minutos de superação. Não conte os passos, faça cada passo contar. Você está progredindo! 18 minutos completos! Seu corpo é forte, sua mente é mais forte ainda! Continue avançando! Dezenove minutos! Não importa o quão devagar vá! Desde que você não pare! Continue firme! Tchau! 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 Caminhando com determinação Faltam seis minutos A jornada é sua A vitória será sua A vitória será sua Faltam 5 minutos, seu corpo agradece cada movimento, portanto, e o que vai ser? Faltam 4 minutos, seu corpo agradece cada movimento, portanto, e a estrada pode ser longa, mas você é mais forte do que qualquer curva, continue! Faltam 5 minutos, seu corpo agradece cada vez! Faltam 5 minutos, seu corpo agradece cada vez! Faltam 3 minutos, não desista quando estiver cansado, você está quase chegando lá! Faltam 2 minutos, continue caminhando, continue correndo! Faltam 5 minutos, seu corpo agradece cada vez! 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 Faltam 5 minutos, seu corpo impacta cada vez! Faltam 5 minutos, seu corpo agradece cada vez! Seja inscrito!